Bem vindos aventureiros mais um dia mais uma aventura eu sou Paulo Almas aqui ele é Kevin Almas estamos aqui por Inglaterra mais precisamente por Londres vamos neste momento até ao mercado são volta das sete horas da manhã nós costumamos fazer vídeos por todo o lado do mundo neste momento estamos em Londres como já tinha que ter frio e vamos a ver como é que está em cinzento vamos até ir até ao autocarro o que está ali em verde é onde metem as bicicletas ouvem os corvos aqui as bicicletas estão a ver depois fecham ali fica fechado a eletricidade vamos passar agora aqui Previsão de Street não é permitido cães mas pelo menos este tem aqui as vocações à volta as caixas podem-se a passar né está ali aberto aqui o portãozinho para abrirem está aberto e tudo os nomes das casas ali em cima Spenlow House como estão a ver isto tem aqui escrito no chão a zona de carregamento somente é aqui? pois é capaz de ser o ponto de autocarro estamos a ver se achamos o estado máximo 5 km por hora então eu vou passar por esse lado aí? tem uma passagem então vamos lá que nem fizeram a recolha do lixo Children's Fun Fair Feira de Crianças também tem aqui os lados olá que chama-se Walls nos casos aqui em Inglaterra está já um ponto de ónimos como costumam dizer é de que lado ou é deste lado? é de que lado 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 e ali está outro vocês já notaram não passou caro nenhum os carros aqui conduzem para o outro lado que é a mão inglesa e vi agora aqui o carro e vê eles a passar a casa ainda estou com os decoraçõezinhos aí ali guardar as bicicletas Alcaria 24 horas self-service viste? e já vai o autocarro é para onde? é por aqui? mostra cá então carrega lá está ali para dentro o carro está bem bem os carros aqui para passarem pedestres carreguem é aqui espera está ali escrito vou passar para aquele lado esperto como está ali a dizer daquele lado os carros vão passar para aí está frescado sete e picos da manhã está frescado zona de bicicletas aqui é esta vamos ver o tempo de bicicletas para alugar agora bora 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 vai até contar sete segundos Mas que há ouvido o barulho a pitar? Sim, eu ouvi, mas eu estava aqui com a cidade da Tocena. Ah, da Tocena. 7h27. Bom, agora aqui o GPS. Para já agora não vai fazer falta. Vamos tirar aqui o nosso cartão Revolute. Pronto o bolso. Apesar. 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 E a gente mexe, né? Sempre subir, sempre subir. A CIDADE NO BRASIL Para guardar as coisas Uma loja com várias divisões Tipo armazém Storage unit Member in UK Para guardar as coisas A CIDADE NO BRASIL 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 Parque de Seguir E é assim a nossa experiência no dois andares no número 44 foi onde andamos e estamos aqui Aris Academy Beto Ossia Isto aqui é categoria meus amigos, abriu no meu, aqui em Londres, abriu autocarros aqui e no topo e abri isto O que é que acham que há ali, vamos ali naquela parte de cima e neste autocarro Pisa time, pesquete, uma maravilha, uma maravilha, isto é mesmo bom, isto é que é vida, oi, está a balançar Isto é o que já está a fazer aqui porque foi tudo humilde Vai continuar, eu quero aumentar a ver como é a sua barrinha energética Precisa de energia, isto não para, é só ver museus, é tudo um pouco Pode haver aqui no canal, isto tem sido uma correria, uma correria, muita filmagem, muitos filmes Vejo onde está tudo no canal, há unsaventures.com, está tudo lá, mais de 300 filmes já Isto desde Marrocos, epá, isto é Açores, é aqui Londres, é todo lado, que já me esqueci dos países Que nos já tivemos, isto já tem isto na para, isto na para Pessoal gosta de miolo, quer ver na Vila esse miolozinho, é aqui no underground, Northern Line Sharing Cross, vai ver aqui, QFC do avôzinho, não é? Como é que agora eu não vou dar a mão ao senhor, era o tio Paris, Torre Eiffel, Paulo, Uff Bienvenuto à Veneza Nos encontramos no Sara Estamos por Marrocos Desde a Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar E na Ilha Terceira, nas Berlangas